Bom, pessoal, vamos fazer a análise e a correção da prova de agente escolar. Agente escolar, tá? Já fizemos a análise da parte de conhecimentos específicos da prova de assistente de gestão escolar. Vamos fazer de agente escolar, né? Eu achei que não valeria a pena, eu recebi faz pouco tempo. Eu recebi essa prova, acho que ontem, alguma coisa assim. Mas eu falei, ah, já vai sair o gabarito. Talvez não seja nem interessante. Mas vamos fazer um gabarito extra oficial aqui. O pessoal tá me pedindo bastante, me mandaram bastante mensagens no privado aí. Pedindo pra eu fazer a análise. Vamos fazer, vamos fazer então. Vamos ver onde que der. Podemos errar ou acertar. E daqui a pouco sai o gabarito oficial e a gente confere se o nosso gabarito aqui é extra oficial. Se a VUNESP vai concordar com o meu gabarito extra oficial ou não. Então vamos lá. Então, ó, é a parte que começa na questão 26. E ele fala assim, ó. Segundo a Constituição da República, né? De 88. O artigo 208. Ah, eu falei tanto desse artigo 208. Compete, nananã, recenciar os educandos no ensino fundamental. Então, recenseamento. O que é recenseamento? É tipo um censo. É fazer um levantamento de todos os alunos em idade e que estão cursando o ensino fundamental. Quem tem que fazer isso? É o poder público, não é a administração pública. É o poder público, né? Fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência escolar. É o poder público. Você até pode pensar, ah, mas quem faz a chamada é o professor. O professor, que aí, vai ter aqui, né, ó, docente. Mas o docente, ele também é responsável por fazer o recenseamento? Tá ruim aqui esse negócio. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. O docente é responsável por fazer recenseamento? Não, ele até faz a chamada ali na prática. Mas quem controla a frequência escolar e tudo mais é o poder público, é a administração pública como um todo. Então, artigo, a gente eliminaria aqui, ó, não dá pra ser a sociedade. Na sociedade é todo mundo, né? Na sociedade é um negócio muito abstrato pra fazer um recenseamento e o controle de frequência. Os docentes, eles até fazem o controle de frequência, fazem a chamada, né? Aí fala aqui, ó, fazer-lhes a chamada aí. Mas não é os docentes que, no final das contas, fazem o recenseamento. A equipe gestora, a equipe gestora não faz a chamada, né? Aí quando fala poder público, ele agrupa todo mundo. Agrupa o professor que tá agindo em nome da administração pública. Ajuda a equipe gestora que tá fazendo o controle de frequência junto ao poder público. Então, o poder público é um negócio bem amplo. E a Constituição traz essa coisa mais ampla. Depois, a legislação específica vai determinar o papel de cada um, tá? 27. Então, eu coloquei a D. Vamos ver se eu acerto, né? Basicamente, na 27, ele fala de quem que é a prioridade pra atuar no ensino fundamental e no ensino médio. Lembra? Eu falei bastante, ó. No ensino infantil e no ensino fundamental, é o município. No ensino fundamental e no ensino médio, são os estados e o distrito federal. O distrito federal pega essa incumbência também, tá bom? Então, a resposta é a D. Tá bom? Aqui, ó. O município não tem prioridade no ensino médio. Município. Tudo que tiver município, então, você risca. Aí é que fala da união. A união não aparece como tendo prioridade, né? E faltou os estados. Você tem que lembrar que tem que ter os estados. Então, a alternativa D de Douglas. Paiasso, né? Aí a 28 fala de acordo com a Constituição da República Federativa. O artigo 213, tá lá na parte de financiamento, né? Porque o 212, 212a, 213 fala sobre essa questão de recursos. Só que aqui fala especificamente dos recursos destinados às escolas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confeccionais e filantrópicas. Lembra? Escolas que não são públicas, são escolas privadas, só que não têm fins lucrativos que fazem o trabalho de educação. Essas entidades comunitárias, confeccionais ou filantrópicas, elas podem receber dinheiro público? Podem. Desde que elas tenham, exerçam algumas regras. Uma delas é fins não lucrativos. Não pode visar o lucro. Se visou o lucro à empresa. Empresa, a gente já viu que não pode receber recurso público. Nem merenda, nem nada disso. Caiu até na prova de assistente isso. E se por acaso ela tiver dinheiro, recurso, e esse recurso for excedente, ou seja, a mais, o que ela tem que fazer com esse recurso? Não é lucro. Ela tem que fazer o quê? Investir, aplicar na própria educação. Pensa, por exemplo, na PUC. A PUC é uma entidade confeccional. Ela cobra mensalidade? Cobra mensalidade. O excedente dela tem que fazer o quê? Reaplicar no próprio ensino. Mais ou menos essa é a ideia. Para ela poder receber dinheiro público. Não sei se a PUC recebe. Eu estou dando a PUC como exemplo, porque eu sei que ela é confeccional. Mas se ela precisar receber algum recurso público, ela precisa se adequar a esses dois critérios. Está certo? Aí você podia eliminar aqui. Apoiem ações e projetos políticos. Projeto político? Nada a ver, né? Não pode. Tem que ser neutro aí na história. Esteja localizado em regiões carentes. Aí você fala, pô, legal, é verdade, né? Não. A lei não fala nada disso. Tá bom? Atenda a crianças de baixa renda. A lei também não fala nada disso. Por isso que é lei seca, né? Questões de lei seca é isso. É ler a lei e ver o que está na lei e o que não está. Às vezes a alternativa até faz sentido. A hora que você lê, você fala, nossa, faz todo sentido. Só que não está na lei. A lei não falou isso. Então, concurso que cai lei seca é ler a lei, interpretar a lei e ficar esperto para não cair em alternativas que parecem estar corretas. Que até fazem sentido. Mas não está na lei, né? Aí nós vamos para a próxima fala. Vamos lá. É a 29. Eu marquei a E. Por quê? O que ele pede aqui? A lei de diretrizes e bases, conforme o artigo 11, os municípios incumbir-se-ão, entre outros, do quê? Educação infantil, que é em creche e pré-escola, e com prioridade o ensino fundamental. É esse que é o papel prioritário do ensino, da educação municipal, né? Educação infantil e educação fundamental. A gente acabou de falar lá do 208, da Constituição. E aqui ele melhora ainda, fala que essa é a educação infantil, ainda tem em creche e em pré-escolas. Então, alternativa E. A 30. A 30 do artigo 18, também da lei de diretrizes e bases, fala sobre o quê? Os sistemas municipais de ensino compreendem. O que que compreende? Então, entre outras, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, nós estamos falando do sistema de ensino. Nós temos dentro do sistema de ensino, instituições públicas e instituições privadas. Beleza. No município, faz parte desse sistema de ensino, instituições públicas e as de educação infantil privadas. Tá bom? Isso é o que a lei fala. Hora que pensar aqui, vamos ver as outras. Ensino superior. Não, a gente já sabe que ensino superior não é do município. É ensino fundamental, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Você poderia ficar em dúvida, né? Mas a lei fala de educação infantil. e não de ensino fundamental. Ensino médio, você já sabe que é do Estado. Educação superior, já sabe. Você poderia até ficar em dúvida na C. Só que a resposta correta do que está lá na lei é a educação infantil nas instituições privadas. Tá bom? Educação fundamental, a lei não fala que faz parte do sistema municipal de ensino. A 31. A educação básica tem como finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum, dispensável e tal, tal, tal. Segundo a lei, aqui é aquela encheçãozinha, né? De linguiça e tal, para a questão ficar ilustrada. Segundo a lei, o artigo 22, parágrafo único, são objetivos princípios. Quais são os objetivos? Qual é o objetivo essencial da educação básica? Eram três, né? Que eu lembro. Era a alfabetização. Lembra? A pessoa tem que saber ler e escrever. A pessoa tem que saber escrever. A pessoa tem que ser bom leitor, tem que ter uma boa formação. E tinha mais um, que é a pessoa conseguir efetuar cálculos. Não era isso? Raciocínio matemático. Cálculos, basicamente. Eram essas três coisas que estavam lá. O letramento digital não fala nada sobre isso. A apropriação cultural aí, que forçou a lei dizendo que tem que apropriar a cultura. Não, pô, a gente sabe que a apropriação cultural é algo ruim na sociedade, né? O compromisso ético e o desenvolvimento com a consciência coletiva. Você fala, pô, tudo a ver lá, é legal. Mas a lei não fala isso, tá bom? A capacitação para o trabalho e a visão globalizada, a lei também não fala isso como um objetivo, princípio, da educação básica, tá? A visão, a capacitação para o trabalho é um objetivo da educação como um todo. A visão globalizada nem aparece, tem nada a ver, não aparece em nenhum momento ali dos artigos que a gente estudou, tá? Vamos lá. 35, fala do artigo 23. É correto afirmar que, tendo como base as normas curriculares, lembra sobre currículo, a gente estudou bastante os currículos, eu coloquei a alternativa E, que fala aqui, ó, a escola poderá reclassificar o aluno, inclusive quando se trata de transferências entre estabelecimentos situados no país ou no exterior. É uma outra forma de reclassificação. Lembra que o aluno, ele pode passar de uma série para outra, ou caminhar ali dentro dos anos ali por causa do seu merecimento, certo? Seu merecimento, seu aproveitamento, mas ele também pode ser reclassificado porque ele veio de transferência, seja em transferência de outra escola ou seja transferência do exterior. A lei fala exatamente isso. As outras alternativas, ó, a educação básica poderá organizar-se em séries, anuais e ciclos, mas não em períodos semestrais? Lógico que pode, primeiro semestre, segundo semestre, a gente já sabe disso. O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, ó, legal até aqui, tudo bem, inclusive climáticas, reduzindo quando necessário o número de horas? Não. Ele vai ter que adaptar aquele número de horas, que era 800 horas anuais e 200 dias letivos. Ele pode readequar isso, mas a lei não fala nada de reduzir, tá? A educação básica deverá organizar-se em ciclos, favorecendo a progressão automática. Não, ele fala que pode ter, adotar o sistema de progressão automática dos estudantes, evitando a reprovação e a evasão. Nada a ver, né? Nada a ver. A ideia da progressão não é nada disso e ele fala que podendo adotar a progressão automática, tá? O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades climáticas locais, exceto econômicas? Não, é climática, econômica, social, cultural. Lembra disso, né? Então, a alternativa é E mesmo. 33 fala do 24. A educação básica nos níveis fundamental e médio, E, médio, fundamental e médio, será organizada de acordo com algumas regras comuns. Quais seriam essas regras comuns? Eu coloquei a D, ó. Poderão organizar-se em classes ou turmas com alunos de séries distintas. Quer dizer, o aluno da quinta, o aluno da oitava, vamos organizar esses dois numa sala diferente? Porque eles têm níveis equivalentes de adiantamento da matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou a qualquer outra. Não. Pensa, o aluno tem níveis equivalentes e eu coloco para eles poderem estudar aquela matéria específica. Isso está na lei. Isso está na lei. Parece estranho para quem não leu isso daqui, para quem não estudou isso com a gente, para quem não leu a lei, mas está lá, está bonitinho. As outras estão erradas. A classificação em qualquer série ou etapa, inclusive a primeira do ensino fundamental, poderá ser feita por promoção. A primeira do ensino fundamental não, né? Para os alunos que cursarem com o aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Nos estabelecimentos em que adota a organização e a progressão regular por ciclos, o rendimento escolar pode admitir formas de progressão parcial desde que preservada a sequência. A progressão parcial é para o sistema de supletivo, né? A carga horária mínima anual será de 700 horas? Não, a gente já sabe que é 800 horas, tá? A verificação do rendimento escolar ocorrerá por meio... Peraí, ele pede o quê aqui para nós, né? É, tá certo. A verificação do rendimento escolar ocorrerá por meio de avaliação diagnóstica do desempenho do aluno, com prevalência dos resultados do período final? Não, não pode se basear apenas naqueles exames finais, lembra? Tem que ser progressiva e cumulativa. A avaliação tem que ser progressiva e cumulativa. Eu estou indo rápido, gente, porque se o vídeo não ficar longo e só para eu passar para vocês as respostas aqui, qualquer coisa, você bota o vídeo aí numa velocidade menor, se você não entendeu, tá? É que são questões de literalidade, cara. Tá na lei lá, tipo... Não tem muito. A gente só tem que tentar raciocinar em cima aqui, ó. Por exemplo, quando fala do quê? Dos filmes, eu lembro dessa aqui, ó. Produção, filmes, exibição de filmes de produção nacional. Cara, você tinha que ter decorado, que é duas horas. Estava lá, no mínimo, duas horas. A gente viu isso daí, né? Quando analisou artigo por artigo. É lei seca, é ler a lei e ver se está certo, se está errado. Vamos para cá. 34, 35. 35, de acordo com tal, artigo 30. Cai bastante da LDB mesmo, né? É correto afirmar, por exemplo, que a educação infantil será oferecida. A educação infantil, lembra? É creche e pré-escola. Creches... Aqui fala creche, aqui fala pré-escola, pré-escola. Ele vai falar das idades, né? Vamos ver, ó. Ah, creches públicas ou privadas para crianças de até 5 anos? Não, pô. As creches é até 3. Creche é até 3. Pré-escola é até 5. Né? A LDB fala isso. Pré-escolas para crianças de 3 a 6 anos? Não, é até 5 anos. Aí aqui fala, ó, creches ou entidades equivalentes, tudo bem, para crianças de até 3 anos. Isso é creche. Beleza. Pré-escolas para crianças de 0 a 3. 0 a 3 é creche. Creches ou escolas de educação infantil para crianças de 4 a 5. 4 a 5 é pré-escola. Né? É pré-escola. Então, a alternativa C. É que eu acho que está correto. De repente, a Vunesp, igual eu estou falando, ela entende outro gabarito. Aí a gente pode até pensar, de repente, num recurso, se isso acontecer. Tá? A 36 eu coloquei C. Artigo 32. Ele fala, ensino fundamental obrigatório com 9 anos. Beleza, até aqui tudo bem. Aqui não é a alternativa. Aqui é o enunciado, né? Gratuito em escola pública iniciando com 6 anos de idade. Terá por objetivo formação básica do cidadão mediante, eu coloquei, a compreensão do ambiente natural, social, do sistema político, tecnológico, das artes e dos valores fundamentais da sociedade. Tinha mais lá, tinha falando sobre o que a gente já tinha visto, que é o letramento, formação de leitores, a possibilidade da pessoa fazer cálculos, né? A compreensão dos cálculos e tudo mais. Esse era um outro objetivo. Só que não aparece aqui nas alternativas. A que aparece aqui na alternativa e que está lá na lei é a C. Olha aí, por exemplo. Ele fala, ó, ministração de aulas em língua portuguesa, até aqui ótimo, tem que ser em língua portuguesa, como primeira língua, inclusive para a comunidade indígena. Não, ele fala que nas comunidades indígenas eles podem usar a sua língua materna. É essa a exceção, é a única exceção que tem lá, tá? O ensino fundamental presencial ou a distância a critério do estabelecimento. A distância é a exceção, lembra? A exceção, a distância ou é para complementar ou é em caso de calamidade pública, como foi o caso da Covid, por exemplo. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o domínio da leitura e da escrita em português e em língua estrangeira. Esse pedaço aqui não fala, a lei não fala da língua estrangeira moderna. Até aqui está certo, está lindo. Só que depois ele não fala da língua estrangeira, a lei não traz nada disso. A obrigatoriedade da organização do ensino fundamental em ciclos, não, não é obrigatório em ciclos, pode ser ciclos, pode ser período, pode ser anualidade, pode ser um monte de coisa, tá bom? Aqui fala, ó, artigo 34. A jornada escolar de ensino fundamental incluiria pelo menos 4 horas, lembra? No mínimo 4 horas quando a gente está falando de ensino parcial e 7 horas para ensino integral. Então é 4 horas a alternativa. É decorela também. Aí nós temos aqui, ah, cadê, cadê, cadê? 38, artigo 54. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente, entre outras coisas. Aqui já está falando do ECA, né? A lei 8069 é do ECA. O que o Estado tem que garantir? Olha lá, progressiva a extensão da obrigatoriedade do ensino. Não, o ensino médio já é obrigatório. O que vai ser progressivo é a universalização. Lembra disso, né? Então a A está errada. Atendimento em creche para a escola pública das crianças a partir, não, é a partir de, desde quando nasce até o 5. Então é 0 até 5. Oferta de ensino noturno regular. Até que legal. Adequando-se o adolescente trabalhador às condições oferecidas pela escola é o contrário. É a escola que se adequa às necessidades do aluno. Por isso está errado. A D está certa, né? Acesso aos níveis mais elevados da pesquisa e da criação artística segundo a capacidade de cada um. Acesso aos níveis mais elevados segundo a capacidade de cada um. Então, pensa aí no ensino superior. Você precisa fazer um vestibular e se você tiver um certo desempenho, você acessa. Beleza. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Preferencialmente aonde? Preferencialmente na rede regular. Aí ele fala aqui. Em centros de educação especial. Não. É preferencialmente na rede regular. Então a alternativa D é que está correta. Aí o ECA fala de novo lá. Dispõe o Itaú. Conforme os 56 no ensino fundamental, comunicar o conselho tutelar. Então lembra, quando é que tem que comunicar o conselho tutelar? Causa de faltas injustificadas e de evasão dos alunos. Esgotados recursos. É dever de quem? Quem é que tem o dever de fazer isso daqui? É os dirigentes do estabelecimento da escola. Não são os professores. Os professores não têm o dever de, de acordo com o ECA, de comunicar o conselho tutelar. Certo? Agentes escolares. Você lá passou no concurso de agente. Você está vendo que uma criança está faltando ou está se evadindo. Você vai pessoalmente acionar o conselho tutelar? Não. É a instituição escola. É ali. Quem representa a instituição escola? Os dirigentes. O diretor, coordenador. Os coordenadores pedagógicos não. Eles têm trabalho de serem coordenadores pedagógicos. Quem faz isso é a direção da escola que faz isso mesmo. É ela que responde pelo estabelecimento. Tá bom? E é o que está lá na lei. A quarenta e a última é a alternativa A. Também falando aqui sobre o ECA, fala que os municípios com apoio dos estados e da União estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programação cultural, esportiva e tudo mais. Então, a alternativa ali seria A. Não faz muito sentido as outras, né? Se você tentar preencher com as outras, os professores com o apoio dos dirigentes e da coordenação estimularão e facilitarão a destinação de recursos. O professor vai fazer essa destinação de recursos. O professor nem ganha dinheiro direito. A gente reclama aí porque ganha pouco, rapaz. Vai destinar recursos para quando? Nem espaço tem, não. Vou destinar minha casa para uma programação cultural. Tá louco? E o professor não responde pelo prédio da escola, por exemplo. Tá vendo? O prédio da escola não é do professor. É do município. É do estado. Como é que o professor vai destinar um espaço? Olha como não faz sentido a B também. Os estados com o apoio do Distrito Federal. O Distrito Federal é como se fosse um outro estado. Ele é uma mistura de estado com município. Não faz muito sentido, tá? Estabelecimentos de ensino. Os estabelecimentos de ensino com o apoio dos municípios e dos estados estimularão. Tipo, até poderia fazer um pouco de sentido para quem não leu a lei. Mas, de verdade, tá errado. Os coordenadores pedagógicos com o apoio dos professores e dos diretores. Novamente, os coordenadores pedagógicos, eles não respondem pelos espaços, pelos recursos, né? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Espero que tenha ajudado aí com vocês. Eu sei que daqui a pouco sai o gabarito oficial. Aí vocês me mandem. Vamos ver quantas eu errei aí. Porque a gente erra também, né? Não tem essa não. Às vezes o gabarito, se der algum conflito, a gente pode analisar a possibilidade de um recurso, obviamente. Porque concurso público tem isso. Às vezes tem questão anulada. Às vezes tem gabarito incorreto. E aí, por isso que o próprio concurso já prevê a possibilidade de recursos, né? Se isso acontecer, a gente vai analisar o gabarito oficial assim que sair para poder ver o que a gente faz. Até isso. Obrigado pela paciência de vocês. Espero que todo mundo tenha tido um bom resultado. Se você teve, coloca aí qual foi o seu resultado.